e aí fala galera vai com soft na área manos trazendo para vocês mais um vídeo de o eliminador mano hoje eu vou tentar fazer umas paradas mitagem beleza então já para tudo que você tá fazendo meu querido te inscreve no canal ativa o sininho deixa o teu like demorou mano e vambora vamos aguardar aqui a sessão eu tô aqui de ford é pox ou é fiesta ou é pox é fiesta é pox eu tô aqui de ford pox mano pesadão de rali sinistro ele é muito lindo mano eu apaixonei com essa pintura que ele tem vamos conferir mano eliminador hoje já regaça teu like você que gosta é nóis tamo já é galera vamos começar aqui então com o nosso amigo municúper mano eu tava testando esse ford fox aqui eu não sei se é fox ou fiesta deixa aí nos comentários mano mas pelo que eu percebi é um dos melhores carros que a gente tem aqui viu mano se esse carro aqui fosse do eliminador ia ser muito top então vamos lá mano demorou 5 mil anos para carregar porque hoje eu não sei o que tá acontecendo não sei se é porque tem muita gente ou se é porque tem pouca gente tá ligado mas vambora mano já te não te esquece me segue lá no instagram pesadão que nós fazemos parada muito paranauê lá beleza e vambora o eliminador é nóis porra tava com saudade isso aqui bora vamos ver mano vamos dar uma caçada de loot aqui mano não achei nada ainda hein pai amado jesus christ vamos subir a serra a 180 é 80 é 180 é 80 é 80 vamo lá deixa eu dar uma olhada por aqui por cima eita mano aí ó aqui sempre tem uns lute bom mano aqui ó achei um lute ali ó vamo lá mano vamo dar uma olhada naquele lute ali ver que que a gente acha eu tô sentindo aqui hoje vai dar o que falar em hoje a microsoft vai vai virar pro play rapaz o que eu ainda não virei não tô testando tô fazendo alguns testes é atualizado de novo viu mano tô atualizando direto opa nissanjão gtr para nós aqui de brander nissanjão gtr vão pegar o bichão vão pegar o bichão que é hoje é hoje você só vem aqui no canal microsoft é o canal do entertainment ó ó já tamo com bruto já tamo com bruto é ele mesmo r32 pesado e a safe tá lá para trás tem 61 pilotos mano meu deus do céu acho que isso daqui é um dos recordes né daqui dessa safe dessa dessas minhas sessões que eu tô fazendo com vocês sessão de terapia não é terapia não é sessão de passo rodo levanta o capa meu irmão tá maluco vambora velho vamo cair pra dentro da safe já tô vendo já tô avistando o meliante no radar hein ó o meliante no radar vamo entrando vamo entrando pra dentro dele vamo entrando pra dentro dele ele não tá enxergando nada tem mais gente vixi nossa senhora é um comboio gigante que tá vindo aqui irmão meu deus do céu caramba mano mas chegou foi muita gente tem uns quatro aqui no meu radar irmão esse cara aqui tá parado velho não deixa eu é eu é eu é o primeiro é eu a mano aí agora eu desafiei nem sei quem foi o desafiador aqui tchau o deus irmão é nóis tamo junto em tô o primeiro do dia a gente nunca esquece o primeiro do dia vambora mano chutada aceleradaço 2km dá pra ir tranquilidade total tamo a 170 o cara queria pegar um camarada que tava cagando ali tá ligado mas acabou me pegando ele se ferrou geral passou amarelinha ali pesado mano vamo cair aqui pra dentro do matagal aqui ó pesado vamo cortar não matagal não vamo cortar por aqui mesmo pelo rali pelo ralizão pelo ralizão que o cara não pega atrás não mano primeiro a kill do dia eu acho que já tá garantida meu amigo hoje é dia de fazer kill será que eu vou dar um será que eu vou chegar no eliminado hoje mano será que eu vou ser o eliminado hoje eu tô precisando ser o eliminado hoje mano eu tô passeando tá ligado vamos cortar a história dos matagal aqui que eu tenho tempo que eu não vejo mano as texturas aqui ó vambora eita nóis é muita textura é muita mensagem você só vê aqui no canal microsoft é vamo lá e o menino tá assim poxa logo veio o primeiro mano veio um gtr mano aí não tio tá ligado mas tá valendo mano tá valendo é só procurar outra sessão eita nóis já levamos já levamos porque hoje eu tô empolgado nego vamo ver o que nós vamos escolher aqui de interessante eu não quero o carro do eponente vou querer o carro aqui um volvo v60 vamo ver se não é ruim né se for ruim ferrou tá ligado vambora aqui estou mais um dia um volvo v60 na polícia e você não sabe como é caminhar vambora eita mano os cara tá tudo tretando aqui mano é treta para tudo quanto é lado que você vê mano é bom demais ver se são desse jeito meu amigo você só vê aqui é deixa eu ver nossa senhora eu tô no meio da safe da safe mano tem nem o que fazer tá ligado não tem nem o que fazer vamos ter que ganhando os caras aí na raça tá ligado vai ter nego aqui com o carro nível 10 vamos preparar opa peguei um cagando ali ó tá paradão zé tá paradão começou a andar começou a andar eita tá de eu acho que tá com o carro melhor do que o meu tô nem aí tô nem aí tô nem aí eu vou quebrar o mundinho dele eu não tô nem aí tá correndo tá correndo para de correr seu miserável roubado ou velho eu fico bolado por isso em mano ficar correndo atrás dos outros mano tá maluco velho nossa eu fico bolado mano seu filho do marrom que força mano se você for brasileiro mano eu vou ficar bolado com você hein pode ser brasileiro não pode ser br não que br não foge a lá mano tá fugindo cara de mim zé a mano para de show só tá que ridículo velho ridículo esse bagulho aí mano eita um bentaiga nego agora você fudeu agora você se fudeu você ele ia voltar para pegar o bentar já era é meu cadê você vem cá vamos trocar um lero agora você tá mais fudido ainda vem cá sou meu irmão você tá de saca comigo velho eu vou ficar correndo atrás de você não virar homem nessa porra olha isso mano o cara tá fugindo velho o filho de uma nossa mano vocês tem sorte que eu tô que eu não tô podendo falar uns palavrão mais pesado olha isso eu vou atrás de você irmão vou atrás de você come esse matagal todo aí para de correr irmão a mano o cara tá correndo de mim mano logo eu lá vai microsoft cortando os maté 160 e 180 meu deus do céu aí já coração moleque não saiu do radar não eu vou atrás dele eu vou vou atirar o cê da sessão irmão não tem o que fazer não tem o que fazer ou é eu ou é tu irmão aí ó já beijo um pau para ficar bom né aí é para a gente já conseguir garantir mais posições aí no final você tá ligado que o cheat vou contar para vocês como é que vocês faz para ganhar mano ele sumiu do meu radar vou contar para vocês como é que faz para ganhar é o seguinte você aperta é ao bxa aí você dá um radug e beijo um pau depois você beijou um pau uma tora um cedro uma árvore depois você beija uma árvore aí beleza o cheat vai estar ligado entendeu aí assim que o cheat tiver ligado amigo acabou meu irmão acabou ninguém ganha de ser mais não entendeu é oi acabou irmão é oi conta um dois três e o vou embora cai para dentro mano o cara simplesmente desapareceu-se vamos dar uma olhada ali que eu já visto um lute eu sou zé lutin mesmo é eu sou zé lutin ela já eu tô com o carro nível 6 mas tô querendo mais lute vai que eu acho alguma coisa melhorzinha ó eu vejo aqui a macan não quero uma canal ó eita tá uma mulher conversando aqui mano é um subaro rapaz cidadezinha que até que tem uns bagulho diferente também 32 pilotos mano e não tô arrumando nada tá ligado não tô arrumando nada não sei o que tá acontecendo vou continuar de ventaiga tá ligado vamos continuar de ventaiga o carro é bonzinho mano o carro é bom nada bem ó vambora deixa eu desligar a rádio aqui opa é você seu meliante nossa senhora meu deno é uma porrada zé é pra onde é pra cá é pra cá meu deus do céu deno é uma porrada zé que deu até dó mas fazer o que né eu já liguei o cheat tá ligado eu já liguei o cheat vamos subir aqui pra cima que nós vamos passar o roto de mais um é hoje pô eu eu tenho mano tem que ter um limite de no mínimo a cinco quilos aqui para mim para o vídeo se não fosse cinco que eu nem quero mano tá ligado a arena reduzindo eu já passei o roto de mais um já passei o roto de mais um que eu tô alegado que eu tô empolgado hoje hein tô empolgado eu dele uma porrada zé mas que porrada bonita zé o bicho caiu de paraquedas na minha frente a de r66 bora de r66 meia sentiu os drama vambora eita nós aí pô agora nós tem potência o homem é possível que eu não vou achar um filho de uma ronk fuça mano para tretar aquele ali eu achei ele aleatoriamente opa tô vendo um miliante no radar irmão tô vendo um miliante no radar tô vendo aqui 90 graus para frente vambora acelerei olhei para um lado olhei para o outro gente não achei ele ainda opa tô vendo que é branco meu deus do céu se for bala eu tô na bosta mas vou tentar jogar do mesmo jeito porque essa é a vida louca do microsoft é um bala não né não vai para vala vai para vala que eu tô desse jeito hoje vai para vala que eu tô desse jeito hoje acelera meu irmão acelera lá vai microsoft cortando as árvores tudo no peito eita nós eu passei ele foi direto eu passei foi direto meu deus do céu haja coração vocês vão ver aqui no canal microsoft a voadora do saci perere de cinco perna eita maluco haja coração tá maluco rapaz lá vai microsoft tentando fazer a terceira que eu de hoje eita nós é maré olha paulo cv como é que é emoção hein olha a emoção a emoção do garoto de beijar a árvore rapaz e o cara até agora não chegou e eu tô na manha tô tranquilão mano tô tranquilão porque eu sei que ele não vai passar tô vindo na manha e agora nós vamos pegar um carro nível oito que é isso irmão você tá voando no meu carro já perdeu irmão volta para o lobby volta para o lobby rapaziada eita nós vamos pegar uma galá de spider aqui agora agora que eu tô sentindo que hoje nós vamos ganhar novamente ou não ou será que não deixa o seu comentário não estamos de galá de spider já estamos de galá de spider já tô vendo o milhante aqui ó o milhante aqui ó é esse mesmo vai de aventador aventador versus aventador versus eita vamos cortar o meio do mato vamos cortar o meio do mato eu peguei um cara de aventador agora eu tenho que segurar os trancos mano agora eu tenho que segurar o barranco eu tenho que segurar o barranco que não tem dessa coisa não é eu é ele tá ligado e eu vou ganhar da aventador nível 10 você tá de sacanagem que é isso mesmo você tá de sacanagem que é isso mesmo meu amigo é que não tem para ventador não só nós passa é um rato mesmo que é isso aí doido lá vai mais um pavala aventador chupa vá tá nós vamos agora vai volta para o lobby volta para o lobby eu não sei se é a quarta ou terceira aqui ó mano aventador já estamos de aventador pesado vamos passar o rodo mano estamos no nível 10 mano não é possível não é possível o cara perdeu para mim com o carro nível 10 mano eita nós aí eu amo o lutezinho que eu recebo dele né velho eu amo eu já vou para o nível 10 já avonte-se tá ligado eita agora sim agora o bangu vai ficar legal tem 15 pilotos mano restante vamos dar uma olhada na safe aqui só para ver como é que tá rapidão a safe vai fechar para baixo né então eu já vou pegar aqui que eu acho que ela vai jogar para cima tá ligado eita essa safe aí tá pelona ó e essa safe tá pelona o confronto final começa em 35 minutos bom vamos vamos já acelerar vamos acelerar bom eu vou partir para o lado de cá ó se se der deu se não der caramba mano acelerou hein nota galera aqui mano tchau o confronto final 221 vai a mano a safe tá fechando mais rápido ainda tem que roer muito osso para chegar no filé caralho velho eu achei que quatro segundos ia dar mano mas a safe ficou bem mais apertado caramba hein velho caramba mano na hora que eu vi que aquele ponteiro subiu muito rápido eu falei nós vamos para vala joguei meu 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 eliminador no lixo mas fazendo o que a gente aprende atualizou você está ligado naquele último episódio tava dando para ir chinelado agora não dá mais e eu perdi aqui nessa porque eu fui retardado mas tá valendo mano eu tava passando o rato bonitinho espero muito que vocês tenham gostado não esquece de deixar o like se inscrever no canal ativar o sireneio e assistir outro aí mano tamo junto é nós hashtag 600k tamo junto vambora